Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu trouxe para vocês os 10 livros que eu escolhi para ler em 2021. Bom, eu gosto muito de fazer esse tipo de lista, um tipo de projeto, uma meta literária. É que são livros que somente 2 dessa lista de 10 não estavam encalhados na estante, são livros recentes. O restante estava encalhado, está encalhado na verdade. E eu gosto de fazer essas listas, essas metas para me propor a ler esses livros, a tirar eles da estante, a fazer eles circularem. Bom, em 2020 eu fiz o projeto Aventuras na Leitura, um desafio literário com categorias e em cada categoria eu encaixei um livro. E eu flopei, digamos assim. Não consegui cumprir a lista da forma que eu queria. Eu já falei em outros vídeos para vocês que esse ano eu tive altos e baixos na questão da leitura. Em alguns meses eu li muitos livros, em outros eu li um e em outros eu não li nada. Então, acabou que eu não consegui seguir a meta. Na verdade, eu estava indo pelo que estava me dando vontade no momento de ler, eu pegava e lia. Mas esses 10 livros que eu separei, eu já quero ler há muito tempo. Alguns, inclusive, estão na minha lista dos 30 livros para ler antes dos 30. Tem um vídeo aqui no canal onde eu escolhi alguns livros que eu queria muito ler antes dos 30 anos. Vou deixar nos cards e na descrição também. Mas vamos então às minhas escolhas. Eu pretendo, antes da gente começar, eu pretendo sempre convidar vocês para lerem comigo, para trocar alguma ideia sobre as leituras. Se bem que eu deixo sempre livre para a gente comentar nos comentários dos vídeos sobre as leituras que eu fiz, se vocês também fizeram para a gente trocar uma ideia. Mas eu também pretendo levar mais para o Instagram e para os blogs de leitura aqui. Pretendo gravar mais blogs de leitura, que são blogs que mostram um pouco da minha rotina como leitura. Eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo, eu acho que me incentiva a ler mais. Então, eu acredito que também possa ajudar vocês aí a se animarem mais com as leituras. Outro ponto também, outra meta aí para 2021 é fazer os famosos sprints de leitura. Eu sei que está bem alta no Booktube esse ano. O que seriam esses sprints? São períodos do nosso dia que a gente dedica exclusivamente à leitura. Não fala de muita coisa, né? Uns 20 minutos, 30 minutos do nosso dia que a gente estaria no celular. A gente tira para poder ler. E eu pretendo fazer isso aqui através de lives. Inclusive, com o pessoal do clube de leitura. Os nossos encontros acontecerão a cada dois meses. Durante esse período, eu pretendo fazer lives de leitura aqui. Os famosos sprints de leitura. Bom, vamos lá. Vamos então para a lista dos 10 livros para ler em 2021. Primeira escolha para 2021 é Oliver Twist, do Charles Dickens. Do Dickens, eu só li, se eu não me engano, somente um livro que na verdade é um conto, que é o conto de Natal. Inclusive, recomendo. Mas Oliver Twist sempre me chamou a atenção. Eu cheguei a começar a leitura, como vocês podem ver aqui, mas não avancei. Essa edição é da Edra. E tem tradução de nada mais, nada menos que Machado de Assis. Bom, Oliver Twist era um órfão que sofreu muito na vida. E a gente vai acompanhando aí o seu desenvolvimento. Então, está aqui um grande livro, um grande clássico da literatura. Uma grande obra do Charles Dickens. E antes da gente continuar aquele aviso de sempre, né? Todos os vídeos que eu mencionar aqui estarão aqui na descrição. Caso vocês se interessem em adquirir algum ou alguns, é só clicar nos links que vocês ajudam a aventurar na leitura, sem pagar nada mais por isso. Próxima leitura. É um livro de uma escritora que eu conheci ano passado, ano retrasado. E é a Margaret Atwood. Eu li o conto da Aya e esse daqui é o Vulgo Grace. Confesso que quando eu comprei esse livro, eu fiquei interessada pela história e porque eu vi a série na Netflix, mas eu não assisti. Porque o meu objetivo é ler o livro para depois assistir a série. E pelo que eu sei, essa história é inclusive baseada em fatos, né? Então, vamos ver aí. Eu sei que tem toda uma questão de suspense, de injustiça também. Tô bem curiosa para conhecer essa história, essa obra, Vulgo Grace. O próximo livro escolhido é um livro que eu estou adiando há muito tempo a leitura e que eu quero muito ler. Mas isso acontece, né, gente? A gente acaba colocando outros livros como prioridade e esses vão ficando para trás. Mas é o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte. É um grande clássico da literatura. É literatura vitoriana. Eu estudei um pouco das irmãs Bronte na faculdade de letras. Eu me encantei. Delas, eu acho que eu só li um livro, que foi o Agnes Gray, da Anne Bronte. E, inclusive, eu já até passei para frente. Mas dizem que esse livro, ele divide muitas opiniões, né? Umas pessoas gostam muito, outras pessoas acham ok e outras não gostaram, não. Mas, até agora, a maioria das opiniões que eu vi eram de pessoas que gostaram muito, que favoritaram esse livro. E é uma história de amor, que tem muitos conflitos ali no meio. Dizem também que é um ambiente um pouco sombrio, né? Então, só vou saber mais quando ler o Morro dos Ventos Uivantes. A próxima escolha é também de um livro que eu conheci graças à faculdade. Na época, a gente leu alguns trechos, se eu não me engano, em inglês, que estavam na nossa postila, porque não tinha tradução. A gente não encontrava facilmente. Eu acredito até que tinha alguma edição, um encebo e tal, mas não era fácil de encontrar. Que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. E a TAG, em parceria com a Companhia das Letras, acabou lançando ano passado. Ano retrasado, também não me recordo ao certo. Mas é um livro que vai tratar sobre racismo, sobre desigualdade. Eu acredito que é um livro que vai propor muitas reflexões. Então, também coloquei ele na minha lista. A próxima escolha é nada mais, nada menos que Mia Couto. E eu selecionei esse livro aqui, que é O Outro Pé da Sereia. Me lembra muito, assim, até um pouco da história de Nossa Senhora Aparecida, né? Porque esse livro vai contar a história de, em 1560, uma imagem de Nossa Senhora foi levada no barco, né? E ela não tinha um dos pés. E, anos depois, na atualidade, na contemporaneidade, ela é encontrada. E eles tinham que buscar um abrigo para a imagem, né? E todo um desenvolvimento, né? Da história, obviamente. E é muito interessante que tem essa questão aí do passado e do presente, né? Essa conexão histórica. Então, como eu gosto muito também desse tipo de livro, decidi encaixar O Outro Pé da Sereia para 2021. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu sou fã de Soro Juana Inês de La Cruz, né? E tem uma escritora brasileira que escreveu um livro inspirado em uma de suas maiores obras, que é Primeiro Suênio. E é o livro Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Muita gente fala bem desse livro e eu ganhei de uma escrita aqui do canal, inclusive. Eu já estava de olho nele e uma escrita acabou me dando de presente. E é uma obra que vai falar sobre mulher, sobre o ser mulher, sobre a questão da maternidade também. Então, eu estou muito curiosa, de verdade, para ver essa comparação aí, essa ligação, na verdade, do poema da Soro Juana Inês de La Cruz com a obra da nossa escritora, Carola Saavedra. Próxima escolha foi um livro que eu ganhei da minha professora do Jardim de Infância, esses dias, que foi O Tempo Entre Posturas, da Maria Duenas. Eu fiquei sabendo que a série saiu do catálogo da Netflix e eu estou arrasada, porque eu estava muito animada para, assim que terminar a leitura, assistir a série, né? Eu gosto muito de fazer isso. Bom, mas eu escolhi esse livro por ser um romance histórico e muitas pessoas comparam a Maria Duenas com o Zafon, né? Por ter uma escrita que prende, uma escrita envolvente. Eu sempre falo isso para vocês sobre o Zafon, né? E aqui a autora faz uma coisa que eu gosto muito também, que é inserir fatos históricos numa narrativa ficcional. Eu acho isso incrível. Então nós temos aqui uma história ambientada durante a Segunda Guerra Mundial e eu estou bem curiosa para conhecer mais sobre essa história. E me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro ou se você já assistiu a série. Próximo livro escolhido eu comentei aqui com vocês em um unboxing com as minhas compras da festa do livro da USP, que tem um livro que eu queria ler há muito tempo, desde que eu entrei para o Booktube há cinco anos atrás, que eu via muitas Booktubers comentando sobre, que é o livro Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado. Eu não conhecia a autora e eu fui conhecer através desse livro, que foi muito comentado aqui nesse período que eu falei há uns cinco anos atrás. Eu via muitas pessoas falando sobre. É um diário de uma escritora da Maura sobre o período em que viveu em hospitais psiquiátricos de Minas Gerais e aqui do Rio de Janeiro. E com certeza, né, serão relatos bem fortes, bem emocionantes, mas desde que eu li O Cemitério dos Vivos, do Lima Barreto, esse tipo de narrativa me chama muito a atenção para a gente estudar, para a gente refletir sobre essas questões, né. Então, esse livro está na minha lista para 2021 também. Recentemente, eu assisti uma série na Netflix chamada A Desordem Que Ficou. Não sei se vocês já assistiram, mas eu maratonei elas em um ou dois... Não, em dois dias. Foi no final de semana eu maratonei a série. Muito boa. Tem questões muito importantes inseridas na série. O suspense, um drama que eu gosto muito. E essa série apresenta duas professoras de literatura, né. A primeira, ela já aparece comentando sobre esse livro. E a segunda também fala sobre esse livro. Que é O Nada, da Carmela Forêt. É um livro que também foi publicado pela Teg. Também já comecei a ler, ó. Como vocês podem ver, acabei deixando de lado. Mas não é porque o livro estava ruim não, tá, gente. Tem até post-its aqui ainda, agora que eu vi. Não é porque o livro estava ruim, simplesmente eu devo ter tido outras prioridades, como eu falei. Eu acho que quando eu recebi esse livro, eu ainda estava terminando a faculdade de Letras. Acho que foi do ano passado, no começo do ano passado. Ele é recomendado também pelo Carlos Luiz Afon. Aqui atrás a gente tem um comentário do Zafon sobre o livro. E nessa série, essas duas professoras de literatura chegaram a comentar sobre Nada, sobre Carmela Forêt. Teve uma hora que até uma dessas professoras meio que ficou desesperada, porque o livro dela, Nada, que era da mãe dela, tinha sumido. E era o livro favorito da mãe dela. E ela tinha um grande carinho por esse livro, por essa autora, por causa da mãe, enfim. E, óbvio, que aquilo aguçou a minha curiosidade, né? Então, eu lembrei que eu tinha esse livro e já separei logo para colocar para ler ano que vem. Por fim, mas não menos importante, separei uma graphic novel para ler em 2021. É um tipo de leitura que me encanta, né? A gente tem ali quadrinhos, imagens com texto. Eu acho muito bacana. E eu escolhi Persepolis, de Marjane Satrap, publicado pela Companhia das Letras. E aqui diz que a autora tinha apenas 10 anos quando se viu obrigada a usar o véu islâmico numa sala de aula só de meninas. Nascida numa família moderna e politizada, em 79, ela assistiu ao início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Apenas mais um capítulo dos muitos séculos de opressão do povo persa. Cinco anos depois, com os olhos da menina que foi a consciência política a flor da pele da adulta em que se transformou, Marjane emocionou leitores de todo mundo com essa autobiografia em quadrinhos. E só na França vendeu mais de 400 mil exemplares. Então é uma autobiografia em quadrinhos. É história. É história de vida. Não é só história com H maiúsculo. É história de vida. Com certeza eu vou me emocionar. Muitas pessoas têm esse gráfico novo, esses quadrinhos, como favorito. Então eu tenho certeza que vou refletir bastante com esses quadrinhos. Bom, gente, é isso. Me conta aqui nos comentários se você também já planejou aí, já fez a sua meta literária de 2021. Que livro ou quais livros você não pode deixar de ler em 2021? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e também de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.